A Polícia Civil, a Regional de Barra do Corda, concluiu as investigações sobre a morte da jovem Vitória que aconteceu no último dia 29 de julho na cidade de Grajaú. As investigações iniciaram logo após a prática do crime com a prisão de uma amiga, do nome Sheila, e de um ex-namorado, do nome Rael. A prisão para vitívoa foi decretada pela Justiça e as investigações prosseguiram. Durante a fase de inquérito foram ocorridas novas informações que reforçaram a tese de que Rael foi o autor do crime e a motivação teria sido porque a sua ex-companheira não quis manter relações sexuais com ele. Entretanto, a participação da Sheila não ficou comprovada, pelo que ela não foi indiciada, foi sugerido arquivamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em relação a essa suspeita. Então, Rael foi indiciado, o caso foi enviado à Justiça e as investigações desse caso, até o município de Vitória, foram concluídas pela Polícia Civil.